Meu nome é Maria da Conceição de Jesus, nasci na cidade de Laranjeiras, tenho 81 anos, sou mestra do samba de coco, desde 9 anos de idade que eu brinco, que eu sambo. Aprendi com a minha mãe e hoje em dia passei para minhas filhas, netas, todas elas brincam. Felicidade para mim de ser mestra da cultura popular.